Diário da quarentena, momento sabático, por Henrique Gualtieri. Precisamos sair dessa quarentena melhores do que entramos, melhores pessoas, melhores cidadãos, profissionais mais competentes, dinâmicos e criativos. Esse é meu mantra que tem me guiado nesse período de reclusão. Nunca imaginamos presenciar algo parecido e esse desafio precisa ser encarado com foco, resiliência e otimismo. Desde o começo da pandemia e até hoje, eu e minha esposa Sara seguimos à risca os protocolos de segurança adotados pela OMS e nosso prefeito da cidade, que foi rápido no gatilho e fechou tudo antes que a doença se espalhasse com força por Belo Horizonte. Meu dia a dia mudou radicalmente. Sou um profissional ligado no 220V, com a agenda sempre cheia e sem tempo para nada. Assim que tudo parou, eu ainda tinha várias campanhas fotografadas em pós-produção e precisei de algumas semanas de trabalho, comigo e minha equipe em home office, para concluir os projetos. Depois de tudo entregue e a agenda de novos shootings temporariamente suspensa, passei a enxergar essa parada abrupta do mundo como um momento sabático, de crescimento, aprendizado, foco no desenvolvimento pessoal e produção de trabalhos autorais. Há muitos anos, venho desenvolvendo fotografia de cenas urbanas vazias por todo o mundo, como Hong Kong, Los Angeles, Tóquio, Paris, mostrando as marcas e interferências que nós humanos deixamos no nosso planeta e como somos pequenos e insignificantes perante a existência de nosso universo. Com essa parada geral, aproveitei para dar umas fugidas com minha moto e produzir algumas imagens. Entre as fotografias feitas nessa quarentena, as mais marcantes foram fotos de nossas montanhas rasgadas pela mineração e algumas instalações de maquinário pesado usados na extração de minério de ferro. Outro fato positivo foi ter tido a oportunidade de entrar para o grupo de estudos de arte do professor Charles Watson, professor escocês de arte e processo criativo que vive no Brasil há mais de 30 anos e possui esse grupo no Rio de Janeiro. Com a pandemia, migrou os encontros para online, me dando a oportunidade de, à distância, fazer parte dessa turma tão especial que sempre quis participar. Estou evoluindo muito no meu processo artístico. Outra coisa é que eu adoro cozinhar. É meu hobby desde que me entendo por gente. Mas nos meus quase três anos de casamento, nunca tinha feito um almoço em casa de meio da semana. Estou cozinhando todos os dias, resgatando os temperos e receitas que aprendi com minha mãe. Arroz, feijão, carne moída, batatinha cozida, abobrinha refogada, giló, coisas que nenhum restaurante faz do jeito que comíamos quando criança. Enfim, quando tudo passar, e vai passar, vamos olhar para trás, olhar para a pausa na correria cotidiana que tivemos e eu espero me sentir feliz em ter aproveitado cada segundo da melhor maneira.